...repercussão nessa Paraíba, o caso de maior repercussão nesse estado foi o caso Ana Sofia. Indiscutivelmente, esse caso, ele ganhou toda uma repercussão, primeiro, por ser uma criança, essa jovem que vocês estão vendo aqui, talvez o caso Ana Sofia tenha sido o caso, na história, inclusive recente, da comunicação, que teve a maior repercussão. Eu estou no ramo da área, estou morando em João Pessoa há 10 anos, mas nunca vi um caso ter tanta repercussão com esse caso. E aí muita gente pergunta, ô Bruno, mas por que a imprensa parou, a imprensa abandonou? Nós não vamos aqui estar criando todo dia uma história. A gente só fala do caso Ana Sofia, de qualquer outro caso, quando tem novidade. Eu não vou aqui chegar e criar uma história, inventar uma história, porque as pessoas querem saber. não é abandonar o caso. A nossa cobrança foi feita, a imprensa da Paraíba, sobretudo aqui a TV Arapuã, fez, cumpriu a sua função social de jornalismo, porque qual é o papel da imprensa? É mostrar o caso, mostrar o lado da família, para sensibilizar as autoridades e cobrar que alguma coisa seja feita. Então, o que tinha da imprensa fazer e cobrar das autoridades, nós fizemos. Então, agora, falando sobre esse caso, o Diego Lima tem a atualização sobre a conclusão do processo de investigação do desaparecimento. Diego Lima conta os detalhes para a gente, o Lima que acompanha esse caso desde o início. Pois não, Diego, é com você, Lima. Revira a volta no caso Ana Sofia, viu? Atenção, informação que a gente traz com exclusividade para você que acompanha a TV Arapuã Band. Pois é, no último dia 11 de dezembro, antes do recesso judicial, o promotor de justiça da cidade de Bananeiras, deu um parecer que não encerra o caso de Ana Sofia, não conclui o caso de Ana Sofia. Em seu parecer, que a gente obteve com exclusividade, o promotor, doutor Ítalo Mácio, ele diz que falta a polícia civil entregar ao judiciário as perícias encontradas no celular do Tiago Fontes, faltam também os documentos que indicam a autoria do crime, e segundo o promotor, falta o mais importante, que é encontrar o corpo de Ana Sofia. Nesse sentido, o promotor deu um parecer no inquérito que investiga o desaparecimento da garotinha, devolvendo o inquérito para a polícia civil, solicitando que as buscas pelo corpo de Ana Sofia continuem e que a polícia possa entregar ao poder judiciário os extratos das provas que incriminam o Tiago Fontes, que mostram a autoria e as pesquisas que Tiago Fontes fez, que foram divulgadas durante coletiva de imprensa da polícia civil da Paraíba. Portanto, uma reviravolta nesse caso de Ana Sofia, o promotor do caso não dá como encerrado, conforme a polícia deu a conclusão, a elucidação. O promotor quer mais investigação e quer que as buscas pelo corpo de Ana Sofia continuem. São essas informações exclusivas que a gente traz para você que acompanha o caso Ana Sofia na TV Arapuá, TV Band. Olha, isso que o Diego Lima traz é que o Ministério Público da Paraíba não está satisfeito com a maneira como o caso foi concluído pela polícia civil. Quem é o dono de uma ação penal? É o Ministério Público. Então o caso é de só se dar por encerrado quando o Ministério Público entende que ali deve ser encerrado. A polícia civil concluiu o inquérito, aí mandou para o Ministério Público. E o Ministério Público emitiu um parecer dizendo o seguinte, os autos foram instaurados para apurar o desaparecimento de Ana Sofia, que foi vista pela última vez no Distrito de Roma no dia 4 de julho de 2023. Conforme é do conhecimento público, ante a repercussão do caso, com o avanço da investigação, a polícia concluiu que estamos diante de um crime de homicídio e apontou Tiago Fontes como principal suspeito de matar a criança e ocultar o cadáver. Ponto. Expediu-se o mandado de prisão temporária contra o acusado, destacando-se que ele foi considerado foragido. No dia 9 de novembro, um cadáver foi encontrado em um sítio, cuja causa morte foi auto-eliminação e por enforcamento, levantando a suspeita que seria Tiago Fontes, o que foi confirmado através do exame do IPC. Ponto. Apesar disso, vejam só o que diz o Ministério Público. Apesar disso, a investigação não foi encerrada, vislumbrando-se que, até o momento, não foi acostada aos autos os laudos periciais da extração dos dados dos aparelhos apreendidos na residência de Tiago, nem o relatório apontando os elementos que levaram à conclusão e à autoria do crime. Além disso, o corpo de Ana Sofia ainda não foi encontrado e as buscas continuam. Desta forma, o Ministério Público, ele pugna, pela baixa dos autos, a delegacia para a conclusão dos trabalhos e a elaboração competente do relatório. Ou seja, o Ministério Público não está satisfeito com a maneira como a Polícia Civil encerrou o caso. O Ministério Público, ele está pedindo que a delegacia, que o delegado coloque nos autos do processo o resultado das perícias do que foi encontrado no aparelho do celular do Tiago e pede aí, ele destaca aqui, cujo corpo de Ana Sofia ainda não foi encontrado e as buscas continuam. Ao mesmo tempo, ele faz uma cobrança pelo corpo. Então, assim, o Ministério Público, ele não está satisfeito ainda e quer mais esclarecimentos, quer que tudo que foi dito e que foi apresentado seja colocado nos autos do processo. A gente vai seguir acompanhando esse caso e amanhã traz mais detalhes aqui no nosso programa. Tá bem? Olha, um homem foi preso... E aí A CIDADE NO BRASIL